Música Pancara Senatê considera governo laia vontade ato de adecadoras Maitimor-Leste. Molo kato bares essu iha loransan luresin lima fulanei, Parlamento Nacional realiza plenária extraordinária onde discute o programa Prioridade Sirene B, governo precisa for atenção urgente. Iha plenária extraordinária nê, deputado Sire, o que se bancada senerte, preocupa tamba campo baio undan, sem mara ni tempo badak, maiba governo sidak buka alternativo seluk, onde substituí fundo petroliferu no pior lutan, governo sidak explora setor vital Sire Seluk, onde fornece receitas baio estado. Timor-Leste continua depende ba rendimento o si campo baio undan. Do ira informação o si governo, catatina idane, caio campo baio undan, sem maran. No capital, fundo petroliferu, nian, depende de ba investimento iam mercado financeira. Iretina 2022, nian, Timor-Leste la conti bilhão, ida pontu nian, tamba efeito invasão rússianian ba Ucrânia, nian, bea afeta, ba mercado financeira mundiaal. Mesmo Timor-Leste saiona, nian, ou ações maioria ba campo griter sanrais, me bela ije esforço o si governo, ato acelera processo de exploração, ba campo griter sanrais, no nebele for rendimento, rodea aumenta capital, fundo petroliferu, nian. Campo griter sanrais, nian, campo comprovado, nebe reinde decisão, o governo nian, ato ralo exploração, me be to on rin loron, publico la haré, sinal, catac, se i reexploração, i re campo refere. Ita la contuni, 1,6 bilhão, ida nè. O governo nian, mai unir orçamento, baseia ba programa, me be programa, so fura gdeite, e surta han leteng, com montante o sangne be bote, me be povo, ida nè, dunca sente, ia sir anemores loron. Tempo to on, ato governo nian, ralo diversificação, ba itania, fundo petrolífero. Laos, hatene, dite, fote, osan, ma bella, irha plano, diacodi, diversifica, fundo, idane, ato non, ne, reduce, tenha dependencia, ba fundo petrolífero. Nebe, governo idane, sempre, fote, as liu, rusi, eresei. Hatam, be preocupação, hiracne, ministro petróleo, nomine raiz, clarifica, governo timor-leste, continuo serviço, macaz, rodidade, a cadoras, mai timor-leste. E, a noite, na rua, nilara, governo idane, fote, unha atenção, pode, nomine, prioridade, ba, itania, recurso idane, nebe, ita partilha, o indonesia, tui, tratado, da se timor-leste, e, tamba, idane, macaz, cuci negociadores, sira, representantes, sisi, estado timor-leste, nomós australia, desde, finam, tiragliová, acelera, processo negociação, macaz, relativamente, o, PMC, Petroleum Mining Court, PSI, documento, contrato, partilha de produção, nomós regimes fiscal, nomós documentos, lúbo-quira, nebe, parte rua, alona discussão, nebe, intensivo de teres, e, tona, e a fase de conclusão, e, o governo rua, nos concorda, o, o consórcio, grito, sangra, esminha, nebe, alo calendario, ida, nebe, até, o final, do ano, do samba, minat, no gas, e, campo, grito, sunrise, se, ha, e, atina, ring, rua, tolunulum, adereto, simenis, zaymodusantus, gemen, gemenis,